Hoje tá liberado, hoje tá tudo tranquilo E nós já bate pra bate, tipo selvagem que esse é o nosso instinto E nós já convoco os parceiros, sou aquele que é envolvido E o Zé já fica em choque, quer saber se nós tá progredindo Seu moneta girando, e o progresso tá fluindo Seu moneta girando, e o progresso tá fluindo Tô tranquilo e calmo, tô calmo e tranquilo Tô em fé na batalha e foco no objetivo Tô tranquilo e calmo, tô calmo e tranquilo Tô em fé na batalha e foco no objetivo Hoje tá liberado, hoje tá tudo tranquilo E nós já bate pra bate, tipo selvagem que esse é o nosso instinto E nós já convoco os parceiros, sou aquele que é envolvido E o Zé já fica em choque, quer saber se nós tá progredindo Seu moneta girando, e o progresso tá fluindo Seu moneta girando, e o progresso tá fluindo Tô tranquilo e calmo, tô calmo e tranquilo Tô em fé na batalha e foco no objetivo Tô tranquilo e calmo, tô calmo e tranquilo Tô em fé na batalha e foco no objetivo Tô tranquilo e calmo, tô calmo e tranquilo Tô em fé na batalha e foco no objetivo Tô tranquilo e calmo, tô calmo e tranquilo Tô em fé na batalha e foco no objetivo Música Música Música